No governo Ieda, apoiado por Ana Amélia, o ganho real nos salários dos professores foi de 2%. Já no governo Tarso, foi de 50%. O maior reajuste da história. Me valorizou como profissional, também me deu um aumento que chega a mais de 70%. Eu estava olhando o meu contra-cheque, dá uma diferença de quase R$ 1.100 líquidos. Se comparar, o Rio Grande não vai parar. Tarso Governador